Olá, crianças! Vamos lá para mais uma atividade da semana da turminha do segundo ano. Hoje nós temos um assunto novo, tá certo? E mais super tranquilo que vocês vão gostar bastante. É a unidade 3, figuras geométricas, tá bom? Olha só, vamos observar, né? E vamos ver aqui o que as crianças estão falando. Olhem, parte dessa catedral lembra um cone. Será que lembra um cone? Você sabe o que é um cone? Essa aqui é a catedral, tá bom? Será que parece mesmo um cone? E aqui o outro garotinho disse, pra mim lembra um chapéu de festa. E ele pensando no chapéu de festa, né? Ele tá pensando, na verdade. Esse aqui é o balãozinho da fala, porque tem essa pontinha, né? E o do pensamento tem essas bolinhas aqui, tá? Tá certo? E aí... E nós vamos agora conhecer algumas figuras geométricas e responder as nossas atividades, tá? E aqui na página 54 e 55, temos assim, ó... Explorando geometria na arte. Um, marque um X com um X a obra de arte em que estão representados os sólidos geométricos. E marque com uma bolinha a obra em que estão representados figuras geométricas planas. Aqui, gente, vocês vão aprender a diferenciar o que é sólidos geométricos e figuras geométricas planas. Os sólidos geométricos, eles são mais... você consegue pegar eles, segurar eles, tá certo? As figuras geométricas não, elas são retinhas, não tem vários lados, elas só tem... Só é uma basezinha normal, tá certo? E aqui você vai olhar e aí você vai observar qual dessas duas figuras aqui eu posso pegar. Eu posso segurar os sólidos geométricos, não é? Aí você vai marcar um X aqui ou aqui, aonde tiver os sólidos geométricos. E fazer uma bolinha onde tiver a figura plana, aquela que você não consegue segurar, tá bom? E aqui tem a 2. Em sua casa, procure objetos que lembram sólidos geométricos ou figuras geométricas planas e registre o nome deles no caderno. Troque ideias com um colega sobre os objetos que você encontrou. Você vai escrever o nome de algum sólido geométrico no seu caderno, tá? Você vai observar aí na sua casa, na sua família, né? Nos cômodos da casa, assim, existem alguns objetos sólidos geométricos, né? E aqui tem capítulo 1, sólidos geométricos. Pra quem ainda não conhece, nós já vimos na turminha do primeiro ano, né? E nós vamos rever aqui mais alguns sólidos geométricos, tá bom? Então, relacione cada objeto a representação do sólido geométrico que ele parece. Ah, gente, muito fácil. Você vai olhar pra essa filinha e depois vai olhar pra essa filinha e vai ligar. Pronto, relacionar é a mesma coisa que ligar, ó. Essa bolinha, ela parece com o cubo, com a pirâmide, com o cone, com o paralelopípedo retângulo, com o cilindro ou com a esfera? Aí você vai fazer a correspondência, tá bom? Bem simples. Passando a página, já deu pra perceber o que a gente vai fazer aí, né? Olha só, é só observar as imagens, né? Vamos observar e vamos ver o que tá pedindo aqui. Já podem perceber que elas estão parecendo com alguns sólidos geométricos, não é? Pois é. Vamos ver aqui. Atividade 1. Cada construção dessa página e da seguinte é parecida com qual sólido geométrico? Você vai só escrever aqui, ó. Tá vendo? Olha pra cá. Será que parece um triângulo? Ou, desculpa, uma pirâmide? Uma esfera? Um paralelopípedo? Um cubo? Um cilindro? O que é que parece? Aí você escreve aqui. Ai, tia, eu não lembro o nome dos sólidos geométricos. Volta pra página anterior, olha aqui o formato deles e o nome deles nessa fileirinha aqui, ó. E aí você vai olhar pra cá e vai olhar pra essas formas e você vai dizer com o que cada uma parece, tá? Aqui eu vou dizer o que é cada lugar desse, ó. Biblioteca Pública da cidade de Sturgat, Alemanha, em 2015. Linda, né? Olha aqui. Calatrava Mosaic Cone, em Valência, Espanha, em 2017. Olha isso. Pirâmide de Séstil, em Roma, Itália, 2017. Olha esse, gente, que legal. É um castelo. Castelo de San Juan, em Blenes, Espanha, 2017. Aqui, Parque Temático Epcot Center, na Flórida, Estados Unidos, 2016. Olha só, que parque temático, legal, né? E aqui, Biblioteca do Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, Goiás, Brasil, 2011. Olha só. O que você achou dessas construções? Você já ouviu outras construções que parecem sólidos geométricos? Você vai responder sim, se tiver visto, e não se não tiver visto, tá bom? Vocês viram como é um conteúdo simples, né, gente? Dois. Observe os objetos que Camila separou. Olha os objetos que ela separou. Observe algumas características desses objetos. E separe todos eles em dois grupos. Grupo A, grupo A, grupo B. No grupo A, nós temos alguns objetos que parecem alguns sólidos geométricos, né? Já dá para perceber, né, gente? Vocês estão vendo como o conteúdo é bem parecido, né? Já dá para perceber, ó. Eles sempre apresentam formas parecidas, né? E A está dizendo o seguinte. A, os objetos do grupo A parecem com quais sólidos geométricos representados abaixo? Marque com um X. Grupo A, você vai marcar com um X os que parecem com essas imagens, ó. Essas três imagens parecem com quais sólidos geométricos aqui? Aí você vai marcar um X nas três que parecem, tá? E B, os objetos do grupo B parecem com quais sólidos geométricos representados abaixo? Marque com uma bolinha. Você vai olhar para esses três e onde tiver aqui embaixo sólidos geométricos parecidos com esses três, você vai marcar um X, tá bom? Tá certo? E aí, a nossa última página de hoje, vamos ver aqui. Recorte, questão três. Recorte de jornais ou revistas, imagens de objetos que pareçam com sólidos geométricos apresentados na atividade anterior e cole no espaço abaixo, organizando em dois grupos. Você pode colar ou você pode desenhar também, tá bom? Não tem problema. Nesse espaço todinho aqui, ó. As imagens que você recortou são de objetos que parecem com quais sólidos geométricos? Converse com os colegas. Quais sólidos geométricos você colou aqui? Você vai colar ou desenhar e depois vai falar o nome deles, tá bom? Marque com um X os objetos que parecem um cilindro. E aí, qual objeto parecem um sólido geométrico cilindro? Tia, eu não sei o que é o cilindro. Volta, o livrinho, e procura aqui, ó. Aqui é o cubo, pirâmide, cone, paralelo é pipê do retângulo, cilindro, olha! Esse é o formato do cilindro. E aí você volta lá. Passei demais, peraí. E vai ver aqui qual deles parece um cilindro e vai marcar um X aqui, aqui ou aqui, tá bom? E essa é a nossa atividade de hoje. Um beijo e um abraço da Tia Lília. Tchau, tchau!